Neste vídeo eu vou falar sobre uma Small Cap que foi escolhida pelos especialistas da Levante para o ano de 2019. Então já deixe seu joinha e vamos ao vídeo. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal, com vocês Peterson Siqueira. Então neste vídeo nós vamos falar da Small Cap para 2019, que é a EVEN. Veja o que eu separei então para vocês. Mas antes, deixe aí um joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pois bem, vamos falar então da EVEN. A EVEN é uma construtora e incorporadora brasileira. Veja aqui as informações importantes. Sua sede está na cidade de São Paulo e tem filiais lá no Rio de Janeiro, tem filiais em Minas Gerais e Rio Grande do Sul também. Então ela está aí no Brasil. A especialidade então da EVEN é construir imóveis residenciais e comerciais. É uma construtora como você vai ver. A empresa atua em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul por meio de parceria com a Melnick. Então veja que ela também tem parceria. A empresa já atuou também em outras cidades como São José dos Campos, Santo André, entre outras. Aqui são cidades aqui em São Paulo. Estamos aqui em São Paulo e São José dos Campos é em São Paulo e Santo André também. Muito bem, o papel da EVEN é esse aqui, EVEN 3, setor de construção e engenharia. Agora vamos ver aí os dados dela. A cotação está em R$8,24. Então R$8,24 você já consegue comprar uma cota de EVEN. PL é menos R$2,105, dividend yield 0% e o ROE menos 5,2%. Aqui temos um gráfico dela. Veja que a ação já chegou a custar R$15, como você pode acompanhar nesta linha aqui de cima. A linha dos R$15. Também já teve queda aqui embaixo. Veja, menos de R$2 por aqui. E hoje custando aí por volta de R$8 uma ação. Proventos. Então a última vez que ela pagou dividendos foi no ano de 2016. Pagou duas vezes de lá para cá devido aí ao mercado de construção, mercado imobiliário estar passando por um desaquecimento, não teve pagamentos. Vamos ver aí se com a retomada da economia volta a pagar proventos, dividendos aí para os acionistas. Outra coisa, então dados aqui dos últimos 12 meses, veja que ela teve um lucro aqui menos R$84,958,00. Ou seja, um lucro negativo de R$84 milhões. Mas aqui nos últimos 3 meses teve um lucro líquido de R$50 milhões. Então aqui já foi positivo, né? A receita dela está aqui, né? E na receita líquida dos últimos 12 meses é bem alta também. Veja que é mais de R$1 bilhão aqui. Bom, essa empresa consultando como é que está ela num ranking, né? Aqui nós temos um ranking de ações no site Guia Invest, né? Ele fala que a Evin está em R$55,00, veja o código dela aqui em R$55,00, sendo que a primeira é o Banco Pan, em segunda é essa empresa aqui, MNPR3, e em terceiro lugar essa outra empresa, JSLG3. Então veja que ela está, de certa forma, com uns valores bons aqui, né? Nos últimos 365 dias teve aqui uma alta de 124,39%. Então parece que com a retomada da economia esse setor vai voltar, então, a crescer, né? Bom, se você quiser mais informações, então eu vou deixar um relatório feito pela Levante, que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá os especialistas vão falar os motivos de terem escolhido essa small cap para o ano de 2019. Muito bem, então esse foi o vídeo. Você conheceu aí essa small cap do setor, então, de construção, né? Veja que a economia aparece que vai começar a caminhar agora com essa mudança de governo, né? A Bolsa de Valores está mais estável, então a tendência é voltar a economia a crescer, imóveis serem vendidos e empresas desse setor começarem, então, a ter lucro, né? Tivemos aí um momento de crise, principalmente no setor de imóveis, mas a economia vai retomar. Isso aí é um ciclo, né? A gente sabe que nós vivemos em ciclo. Vamos ver aí como é que essas empresas do setor de construção vão se comportar agora com a retomada da economia, mais empréstimos sendo feitos pelos bancos e mais gente adquirindo casa própria, né? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, compartilhe nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.